Olá pessoal, queria falar convosco sobre o caso do adolescente Rufino, sim, um angolano de 14 anos que foi morto pelas forças armadas angolanas, pois é, vocês viram o quanto foi brutal a notícia? Acredito que tem alguns desinformados, algumas pessoas que não saibam o que está acontecendo, então vou fazer a gentileza de vos explicar o que eu entendi do ocorrido, o caso aconteceu no dia 5 de agosto do ano ocorrente, Para vocês não saberem o que acontece, os nossos generais, pelo que eu sei dos nossos generais, eles pegam terrenos afastados, então você vê aqueles lugares afastados, Viana, Bita, essas zonas afastadas, Eles ocupam um terreno bem grande, um espaço bem grande, eles construem condomínios e depois vendem a população, para quem não sabe, só que aqueles espaços, às vezes, já tem dono, já foram ocupados, comprados, quero dizer, e eles não querem saber, Eles chegam, desocupam, demolem as casas e fazem seus condomínios e depois vendem as pessoas, isso acontece desde sempre, desde já isso sempre aconteceu, E eu acredito que essa não é a primeira vez que mataram alguém, eu, pessoalmente não acredito, talvez essa foi a primeira vez, no meu caso, essa foi a primeira vez que vimos um moro, Mas eu não acredito que seja a primeira, não, não acredito, eu já vi a demolir em casas grandes, meu, tipo mini prédio, o reto de chão e o primeiro andar, eu vi, eu vi, e quando fazem isso, normalmente não deixam as pessoas passar, Eu, o dia que eu vi isso acontecer, não me deixaram passar, não me deixaram aproximar, nem nada do gênero, agora, pessoal, vamos analisar, vamos analisar um pouco, O que que acontece, meu, pra começar, isso será trabalho da polícia nacional, sim, isso é trabalho da polícia nacional, as forças armadas angolanas militares, Elas que só são precisam em caso de emergência, em caso que a polícia não consiga conter a situação, e sinceramente eu não vi nada de emergência, nada de grave, nada de perigoso aí, que necessitava das forças armadas, eu não vi, não, não, O rapaz tinha 14 anos, estava na flor da idade, como dizem, ele tinha 14 anos, estava na sua casa, chegaram lá os militares, mataram o rapaz por tentar reivindicar os seus direitos, direitos, meu, o rapaz tem direito a moradia, isso vem do Estado, E o próprio Estado é que vem tirar isso dele, meu, tipo, a pessoa já é pobre, e o mínimo que a pessoa tem o Estado já vem lhe tirar, Uma amiga minha mandou-me um depoimento de uma testemunha, que esteve presente nesse dia, e eu vou ler pra vocês, este é o depoimento de uma testemunha, Militares das FAS, Forças Armadas Angolanas, invadem o bairro Ngumbi 2, no Zangún, e ainda por cima, começam as demolições de residências sem aviso prévio, sem explicações nem nada, Por reivindicarmos os nossos direitos, eles abrem fogo contra a população e matam um adolescente com um tiro na cabeça Em seguida, foram se reforçar, ameaçaram a polícia que estava no local, porque eles eram de maior número em relação à polícia Tentaram remover o corpo, só que no local estava mais uma vez a população a impedir, deram meia volta e voltaram com mais reforços E com muita agressividade, abriram fogo contra a população e levaram o corpo na presença do comandante da polícia de Viana Fizeram tiros do tipo GM contra o senhor para poderem fazer as suas Vocês viram da maneira que foi falado, da maneira que foi noticiado na televisão particular de Angola? Sim, a TPA, a televisão particular de Angola, é a emissora no país Vocês viram o jornalista Ernesto Bartolomeu a noticiar? Meu, foi épico, tipo, foi muito engraçado Na minha opinião, se for para informar desse jeito, mano, vá para casa, nem sequer informe Eu admirava o Ernesto Bartolomeu, até quando eu vi ele a notícia, aquela notícia, meu, foi triste As forças armadas, tal como a TPA, a televisão particular de Angola Eles insinuaram, pessoal, eles insinuaram que o rapaz se encontrava com duas, duas armas de fogo Sendo que nem arma branca ele continha Nem arma branca ele tinha consigo E eles insinuaram que ele se encontrava com duas armas de fogo O desinformado Aquela pessoa que não sabe do que acontece, olha, o menino de 14 anos já tem em sua posse duas armas de fogo Meu, ainda bem que as forças armadas puderam evitar qualquer tipo de catástrofe que o menino pudesse causar Não, não é nada disso O rapaz, só para esclarecer isso Só para esclarecer que Tanto as forças armadas como a televisão particular de Angola TPA Mentiram sobre, mentiram sobre o caso O menino não tinha nenhuma arma de fogo Era um menino indefeso Totalmente indefeso Que não oferecia, não apresentava nenhum tipo de ameaça Nenhum tipo de perigo Ele estava totalmente desarmado Ele só reivindicou seu direito Que é moradia Ele usou a boca como arma O que Demis usa a boca com as palavras As forças, as palavras como arma O menino usou a boca, tá E foi morto, foi baleado A sangue frio, tá Ele não é criminoso Não tinha nenhuma arma consigo, tá Só para esclarecer isso Eu, sinceramente, eu respeito muito as forças armadas angolanas em relação a polícia Para começar E eu acho, eu agora acho que Esse respeito, simplesmente por eles não agirem na rua Se eles estivessem na rua Agir como age a polícia Acho que eu não teria esse todo respeito por eles Eu acho Eu acho Porque, meu, é realmente incrível Vocês lá, dos vossos prédios, dos vossos cadizarões Eu falo dos meninos riquinhos Talvez não possam ver essa realidade Nós vimos Eu cresci, nasci num bairro pobre Eu sou pobre Para vocês saberem E eu sei dessa realidade É realmente triste Lembrando que O responsável por essas ações Tá O responsável pela morte do adolescente Rufino É o general Wala Sim, o general Aquele general O que eu quero dizer Eu quero falar com a polícia Com o Ministério da Justiça Com o Ministério Público Eu quero falar com o Estado Angolano Eu quero falar com todos os angolanos Vocês os ricos Vocês os donos da Angola Eu falo do presidente Dos generais Dos deputados Dos ministros Os barrigudos Falo com vocês Senhoras Por favor Prestem atenção no que eu vou dizer Vocês são milionários A maioria de vocês são milionários Não tentem nem sequer negar isso Nós quase não sabemos qual é o vosso salário Mas sabemos que vocês levam milhões e milhões Nas vossas contas no exterior Nós vivemos da miséria Nós vivemos das sobras Do resto que vocês comem Os vossos filhos esbanjam dinheiro Nós vimos isso Todos os santos dias O que eu quero dizer é Nós pobres Nós não queremos os vossos milhões Nós não queremos as vossas contas no exterior Nós não queremos os cargos que vocês ocupam no ministério Nós não queremos as vossas casas Os vossos carros Nós não queremos nada que vocês roubaram O que é que nós queremos? Meu, nós queremos o que é nosso por direito Que na verdade é o que vocês roubaram Mas enfim Nós queremos o que nós temos O que nós já conseguimos O que nós temos em mãos Que é a nossa residência Que é a nossa segurança Nós conseguimos isso Não foram vocês Não Vocês quase nunca fazem nada por nós Tipo, vocês quase não fazem nada por nós Vocês estão aí no parlamento Sei lá Vocês defendem os vossos interesses Falando do nosso governo Dos donos da Nola É engraçado e é triste ao mesmo tempo Nós votamos em vós Nós colocamos vocês ali Mas vocês não fazem quase nada por nós Vocês vendem o nosso país aos estrangeiros Vocês entregam o país de bandeja para os estrangeiros Vocês trazem um número exubitante de estrangeiros para trabalhar em Angola Enquanto nós, eu e muitos outros angolanos Vão a exterior a busca de uma formação de muita qualidade Para poder servir o país E vocês ignoram esses Eu não sei o porquê Eu não sei Só na Angola Meu, gastou uma nota Com bolsas para os estudantes E esses já se formaram E mesmo quando voltam no país Estão aí em casa Conangas Não fazem nada Por quê? Porque vocês não chamam Mas são os primeiros a carregar um número grande de estrangeiros Enquanto vocês têm profissionais Pessoal, eu penso Eu nunca estive à frente de uma câmera para pedir nada Ao Estado Angola Essa é a primeira vez E eu não penso por mim Ou em meu nome Eu não sou o único Meu, eu penso em nome de Angola toda Eu penso Eu penso em nome do Rufino Peço em nome de todo angolano Eu penso em nome daqueles que se foram Que lutaram, derramaram o seu sangue Para que tivéssemos a paz Para que tivéssemos o pouco que nós temos agora Peço por eles Meu, façam justiça Responsabilizem os responsáveis Se tiver que perder patentes Que perca patentes Sejam responsáveis Sejam responsáveis Vocês brincam com coisas sérias Vocês brincam com a vida das pessoas Vocês brincam com um país inteiro Um país E não é um país que sempre esteve É um país que passou por dificuldades Grandes dificuldades Nós passamos por grandes percas Vocês não consideram isso Não consideram isso Vocês brincam, brincam, brincam Como se não tivessem infância Vocês não tiveram infância É o que vocês tiveram Pode até ser aquela infância no tempo da guerra Mas vocês tiveram infância Tá? Vocês tiveram infância E se não tiveram Querem brincar Agora, meu Tem várias Tem várias Tem várias Atrações Tem vários tipos de brincadeiras Que vocês podem fazer Não com um país Não com vidas Meu, vocês têm noção Das vossas responsabilidades Não Vocês deveriam ter Vocês têm um compromisso Conosco Vocês têm que cumprir Os vossos deveres Vocês têm que fazer O que tem de ser feito Parem de palhaçar Deixem de encher os bolsos Por falar de encher Você não acha Que os vossos bolsos já estão cheios? Não acham? Eu acho que sim, mano Vocês começaram a roubar Desde lá Os 35 Até hoje São quase Sei lá 40 e tal Anos É muito tempo É muito tempo Muito tempo Tanto tempo Que já deu Para vocês ficarem milionários Né? Já deu Meu Você que é youtuber Você que é músico Eu vi O 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 de justiça, é algo que nem sequer precisávamos estar aqui a pedir é algo que é nosso por direito vocês sabem que nós somos roubados o dia todo, o dia inteiro todos os santos dias das nossas vidas, nós somos roubados são nossos direitos que são tirados e se nós não reclamarmos se nós não pedirmos, se nós não lutarmos, como fizeram os nossos eu vou vos lembrar aqui, é graças aos nossos antepassados que morreram, meu, eles morreram lutaram para que nós hoje tivéssemos a paz que nós temos a paz que nós temos então, se nós não lutarmos, se nós não reivindicarmos os nossos direitos são os nossos filhos, são os nossos sucessores que não terão nada, nada eles não terão nada, tá é preciso lutar por uma angola melhor, convido peço a vocês que se manifestem, meu façam, faz um vídeo convide mais pessoas os teus próximos meu mobilizem-se por uma angola melhor nós somos um povo e uma só nação eu peço justiça justiça em nome do Rufino justiça pessoal, eu queria pedir que por favor que compartilhasse o vídeo para que atingisse o maior número de pessoas possíveis para que todo mundo visse para que essa mensagem chegasse aos demais que invadisse casas que fosse a toda população não só angolana tá por favor compartilhe o vídeo marque os teus amigos tanto no no Facebook que eu vou postar no Facebook tanto no Facebook como aqui não aqui no YouTube não dá pra marcar mas compartilhe o vídeo compartilhe o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal dá o seu like que vai ajudar muito o canal pessoal obrigado